Bora G, bora G Estás lá dentro? Eu tô no último da direita, é no último da direita, vai Calma... Estou contigo mano, tu contigo Preparem-se pessoal, preparem-se, tá quase... Preparem-se agora, agora agora, tira-se de um barco deles Ahhhh, foi para o povo Bem, 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 um, deixa eu ir para lá Bora, bora, bora Matou um, falta o outro Alguém que repare o navio E preparem-se para o topo G Baixou-te a Ancora? Nice. Boa play. Eu vou lhe bater em frente. E... Umba! É, reparem os nossos solos. Foda-se com caralho, mano, que é isto? Roubem-nos as chaplais, roubem-nos as chaplais. Reparem os nossos solos, rápido, que eles vão se parar aqui. Já estou a reparar, já estou a reparar, já estou a reparar. Tirem o nosso parque daqui daqui. Tirem o nosso parque daqui daqui. A...